Vai fazer basicamente 2 anos desde o fiasco do lançamento de Cyberpunk 2077 Talvez um dos marcos mais negativos pra indústria de um jogo que foi pra hype pra um dos jogos mais odiados pela galera Simplesmente porque o jogo saiu extremamente incompleto, bugado e tudo isso vocês já sabem da historinha Porém parece que a novela meio que continua Porque vazou um documento, um documento de uma pessoa interna foi vazada para um canal chamado Upper Echelon Eu vou mostrar, deixar o link na descrição E que mostra quem possivelmente pode ser a verdadeira culpada E não, não quer dizer que a CD não é a culpada por isso Ela também tem parte da culpa Mas existe documentações ali escritas, papeladas Mostrando que uma das empresas terceirizadas teve um grande papel ali no fiasco de Cyberpunk 2077 E a gente vai comentar sobre isso aqui no vídeo de hoje Antes de começar não esqueça de deixar aquele seu like Se inscrever no canal, compartilhar nas redes sociais com seus amigos o videozinho Maravilha na alegria de viver E vem comigo pro vídeo Então, né? Toda empresa quando vai desenvolver o jogo Elas tem um QA, né? QA, um Quality Assurance Ou uma garantia de qualidade do projeto Que basicamente vai testar o software Vai ver se o software tá pronto pra ir no mercado Vai fazer várias etapas já avançadas de teste Pra descobrir problemas, etc, né? Tem todo um estudo por trás disso Tem toda uma gama de profissionais que estudam anos por isso Se profissionalizam nisso Simplesmente pra poder trabalhar nessa área Então não é uma área Qualquer um faz, vai testando Tipo um jogador senta na frente de um videogame Teste, não Existe todo um passo a passo mais profundo de teste E a empresa que trabalhou com a CD Projekt No Cyberpunk foi a Quantic Lab A Quantic Lab, ela já trabalhou em vários outros projetos Com a CD também, no caso do The Witcher 3 Que foi um jogo que também saiu bem problemático Nada no nível do Cyberpunk, mas saiu bem problemático Quanto o Desesperados 3, por exemplo E os outros joguinhos ali Ela também trabalhou no Quality Assurance desses jogos E nesses documentos A culpa cai tudo por parte Em cima dessa empresa Que é a Quantic Lab Que ela ficou responsável Por garantir a qualidade do jogo Então o projeto era enviado Ela testava Tinha metas ali Tinha coisa que ela precisava reportar Tinha coisa que ela precisava olhar E sempre tinha essa troca de documentação Tem toda uma documentação Do que você está fazendo Para você passar e etc Porém, o que acontece A Quantic Lab parece que mentiu Para a CD Projekt Em questão da equipe que estava trabalhando No projeto do Cyberpunk 2077 No The Witcher 3 A equipe toda foi modificada Foi rearranjada E tinham pessoas com muito tempo de experiência Que são os sêniors Que são pessoas que tem mais de 5, 6, 7 anos de experiência Trabalhando nessa área de qualidade Porém, essa equipe toda Ela foi realocada Ou as pessoas saíram e etc E no Cyberpunk A equipe que ficou responsável Era todas compostas por juniors Juniors na área de TI São pessoas que estão iniciando Às vezes não tem experiência Ou às vezes tem um aninho de experiência Um tempo muito pouco E o líder do projeto Cara, mal tinha um ano de experiência Então, era uma equipe Totalmente inexperiente Que estava tomando conta Da qualidade de projeto Da CD Projekt Cara Tinha gente ali com tipo 6 meses De experiência Basicamente era um estágio Quase O cara estava bem no iniciozinho Ali da sua área Não que isso tenha um problema Você pode ter pessoas iniciantes Trabalhando num projeto Mas sempre existem Os sêniors Que vão orientar Vão fazer Aquela liderança de equipe Que tem mais soft skills E etc E nesse caso Todos eram iniciantes Cara Isso que pesava muito E isso Obviamente Já é Um dos motivos Que pesou Para a CD Não receber os relatórios Da forma correta Relatando os problemas Corretos do jogo E vale lembrar De novo Que a CD Não sabia Desta equipe Ela já tinha trabalhado Com essa empresa Mas não sabia Que era uma equipe Formada apenas por iniciantes Eles acreditaram Meio que foi uma mentira Da empresa Para conseguir um contrato E Deu o que deu Enfim Uma das coisas que aconteceram Também muito estranhas Foi que No processo De desenvolvimento Esses profissionais Da Quantic Lab Precisavam reportar Os bugs As coisas que quebram O jogo mais importante Ali para serem arrumados Tem uma escala De prioridade Das coisas mais importantes Para serem arrumadas Para as coisas Menos importantes Só que devido Ali a falta De conhecimento Da empresa A falta de experiência Eles não sabiam Como ali Descobrir Como ir a fundo Nas mecânicas Mais cruciais Do jogo Que poderiam estar bugadas E fazer testes E mais testes Nesses pontos específicos Nessas áreas Que são mais De importância Do jogo O que aconteceu É que eles Ficaram presos A bugs Menores A bugs Mais simples De se resolver Do que bugs Mais profundos Que precisavam De um pouco mais De conhecimento E experiência Para poder Achá-los De uma forma melhor Ou seja Acontecia Que diariamente Centenas Até chegou Até mil Números de pequenos Bugs Foram reportados Bugs muito pequenininhos Ah, um carrinho parado Aqui está atravessando Tal objeto Por exemplo Eram uns bugzinhos Muito simples Está óbvio Que esses bugs simples Eles precisam Desaparecer do jogo Mas, né Você vai se importar Muito mais Com uma quest Que não te deixa Progredir no jogo Um bug Que não te deixa Progredir no jogo Do que um carrinho Atravessando a parede Existem prioridades E eles não conseguiram Focar nessa prioridade Para poder passar Para a CD Projekt Então o que aconteceu Foram desenvolvedores Da CD Projekt Perdendo tempos e tempo Arrumando coisas superficiais Enquanto tinham outras coisas Prioritárias Que deveriam estar sendo Arrumadas E não estava rolando Vale lembrar que Inicialmente Nessa fase inicial Dos testes A equipe da Quantic Lab Era um de apenas 30 funcionários Um número bem pequeno Para um jogo do Porto e do Cyberpunk Depois, né Esse número duplicou Eles contrataram Mais 30 Que foi para 60 Isso ajudou no projeto? Então Piorou Porque todos Esses 30 funcionários Que foram contratados Não eram veteranos Não eram sêniors Não eram nada Eram pessoas Mais pessoas Sem conhecimento Nenhum Não tinha uma liderança Correta de projeto Não tinha pessoas Com bom conhecimento Para guiar esses iniciantes Eram um monte de iniciantes Fazendo iniciantes Sabe? E quem sabe Quem trabalha em área de TI Sabe que quando está no começo Você faz muita besteira É normal Você vai perder a experiência Com o tempo Por isso que você precisa De uma pessoa Para te guiar Ou de um colega Mais experiente E aqui, cara Basicamente não rolou Então Contrataram mais iniciantes O que instaurou Um caos no negócio Piorou E com isso, né Tinha muitas pessoas Que nem tinham sido Treinadas direito O que levava Os funcionários Um pouco mais experientes Ter que perder tempo Ensinando E adaptando Esses funcionários Mais novos O que Misturou tudo E fez a coisa Desandar mais ainda E parece que isso É uma prática Dessa empresa De fazer isso Ela tem diversas Empresas outras Maiores Em que ela é parceira Em projetos grandes Que ela trabalhou E parece que É de costume Ela meio que fazer isso Alegar que tem Um número maior De pessoas trabalhando Num projeto Quanto na verdade Existem menos pessoas Trabalhando naquele projeto Mas não se enganem Embora a gente tenha Uma grande parte Da culpa Por essa empresa De qualidade Ter feito Muita coisa errada De acordo com o documento A CD também Não é 100% Santinha nisso Porque os próprios Desenvolvedores Sabiam dos problemas Do jogo Sabiam que A empresa A Quantic Lab Estava mandando Coisa errada Para eles Coisas superficiais Para resolver Eles tinham ciência O projeto como inteiro Ali tinha ciência Mas o pessoal Ali da liderança Da CD Project Ainda decidiu Seguir em frente Então Embora sim Se isso aqui For realmente fato A Quantic Lab Estiver errada A CD Também tem uma Total culpa nisso Porque ela era Dona do projeto E óbvio que Ela sabia Desses grandes problemas Talvez ela achasse Que não fossem Tão grandes Quanto pareciam Mas ela sabia Que o jogo Estava problemático Pelo fato De que por exemplo Ela deu Para as pessoas Fazerem review Apenas chaves Para o PC Uma vez que Os consoles Ficaram de lado E os consoles Eram o principal Problema Ali do lançamento Do jogo Então mostra Que também A culpa É bem Da CD Project Também Isso não é isenta De problema nenhum Tá E na verdade Existem Dois culpados E eu acho Que a CD Ainda tem A culpa maior Porque Ela sabia Mas ela decidiu Não adiar Ela decidiu Sei lá Falar Gente Deu problema A gente Tive um problema Aqui A gente vai ter que Realocar equipes Etc Romper contratos Sei lá Né Eu sei que eles não podem Falar muito E adiar-se mais O jogo Mas isso Parecia que não era possível Porque tinha que lançar Né O jogo O jogo tinha que sair Por causa dos investidores Tá E o Tipo assim Esse documento Vale lembrar Que ele É totalmente Confidencial E é uma fonte Interna Então a gente não pode Levar isso com 100% De certeza Que é verdade Existem contratos Que esses funcionários Assinam Inclusive é dito Pela própria fonte Que os funcionários Ali da Contic Labs Eles assinaram contratos Que eles não podiam Nem mencionar Que trabalharam no projeto Mesmo depois do projeto Sair Eles não podiam Falar sobre isso Não podia falar Que trabalhou Nem colocar em portfólio Nem no seu currículo Por exemplo Ah trabalhei Aqui fazendo Cyberpunk Não Era totalmente Ali Proibido Você fazer isso Era algo Que tava no contrato Então era tipo Bem restrito O contrato De privacidade Da empresa Justamente pra não Explorar esse problema Pra galera não saber Quais funcionários Exatamente trabalharam Puxar ali A lista da equipe E ver quem era Iniciante Inexperiente Ou não E isso daí Ajuda a mascarar As coisas Mas enfim né Guys Achando que essa novela Acabava Ela teve um novo capítulo Por causa disso E isso nunca vai apagar O fiasco Que foi Cyberpunk E uma pena né Até hoje Eu falo nos vídeos Cara Eu penso nisso Falo Cara ainda É muito bizarro Pensar assim Eu paro Dentro da cama Olho pro teto E falo Caraca mané Cyberpunk Saiu todo Todo bichado E era um Um dos jogos Mais esperados Pra todo mundo Até hoje É meio difícil De acreditar nisso É bem triste O que aconteceu E que se esse fato For totalmente verdade Que sirva de experiência Pra ambas as empresas A melhorarem E infelizmente né Sendo verdade ou não Ela A empresa provavelmente Vai negar os fatos Mas a gente nunca vai saber 100% a verdade Porque não vai ser Exposto Essas coisas É totalmente Confidencial Tem uma corte Ou algo do tipo E é triste né Mas essas empresas Que aprendam com os erros E que isso não volte A se repetir Porque foi bem ruim Com o consumidor Com os fãs No geral O fiasco de Cyberpunk Enfim Eu fico por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não se esquece de deixar o like Se inscrever no canal Compartilha esse vídeo Com seus amiguinhos Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no popô E tchau